Olá, meus amores do quinto ano, boa tarde. Hoje eu passei para casa, nós estamos estudando as medidas de cumprimento médio, conselhos múltiplos e supermúltiplos e as transformações. Então, passei para casa as faixas 166 a 168 na aula passada. Pego vocês e nós vamos corrigir. Começando pela página 166. Ele diz, faça as transformações a seguir e complete o quadro com os resultados obtidos. Então, aqui, você vai transformar o quê? Metro em quê? Decímero. Então, no livro, já tem o quadro. Então, vocês não vão precisar estar fazendo enquanto foi a taxa. Então, aqui, o que vai ficar embaixo de metro? Seis, olha. Seis vai ficar embaixo de metro. Aí eu tenho quarenta e sete. Eu vou transformar metro em quê? Eu vou transformar em decímero. De metro para decímero é uma casa. Eu vou deslocar a bico, olha, uma casa. Então, vai ficar sessenta e quatro por vírgula sete. Ou seja, se eu coloquei por extensão, sessenta e quatro decímero em sete centímetros. Agora, eu vou transformar decímero em milímetro. Quem é que vai ficar aqui embaixo de decímero? O oito. Quem vai ficar embaixo de decímero? O oito. São dezoito vírgula nove. Então, eu tenho dezoito decímero e nove centímetros. Transformando decímero em milímetro, quantas casas a bico vai deslocar? Uma, duas. Então, a bico vai vir para aqui, olha, da última casa. Tem algoritmo lá de dois milímetros? Não. Então, o que eu vou precisar? Completar com zero. Ela vai deslocar duas casas. Então, eu precisei completar com zero. Ficou mil oitocentos e nove. Mil oitocentos e nove. Agora, cinquenta e seis metros. Quem vai ficar embaixo de metro? Os seis, olha. Cinquenta e seis metros. Eu vou transformar a pedra em quê? Centímero. Se é metro e centímetro, uma casa, duas casas. Então, olha, duas casas. Vou ter que completar com zero. Eu não vou transformar o metro e centímetro. Então, centímetro tem que estar vestido com zero. Então, eu vou ter cinco mil e seiscentos centímetros. Então, cinco mil e seiscentos centímetros. Agora, centímetro em milímetro. Quem vai ficar embaixo de centímetro? Dois. Ó, setenta e dois, ó. Vígula quatro. Agora, eu vou transformar centímetro em milímetro. Ó, abrindo o barco. Centímetro em milímetro. Ela vai deslocar uma casa. Ela vai ficar aqui no final. Precisa eu colocar setenta e vinte e quatro vírgula? Não. Então, se a abrindo ela ficar aqui, ela não precisa. Agora, quem vai ficar aqui embaixo de ectômetro? Ó, o um. O um vai ficar embaixo de ectômetro. Aí, trezentos e sessenta e nove. Eu vou transformar ectômetro em quê? Em metro. Então, ectômetro para metro. Uma casa, duas casas. Então, essa vida vai se deslocar em duas casas. Uma, duas. Então, vai ficar sempre vinte e seis vírgula. Se aqui eu fosse o debolexente, ficaria sempre vinte e seis metros e nove de cima. Aqui, ó. O que vai ficar embaixo de ectômetro? Esse zero aqui está no sabendo. Zero vírgula. Zero, nove. Vou transformar aqui no número de ectômetro. Quantas casas são? Uma, duas, três. Então, eu vou te colocar essa vírgula em três casas. Um, duas, ó. Três. Então, aqui eu vou precisar completar com zero. Aí, a dúvida vai vir aqui, ó. Uma, duas, três. Então, eu preciso completar com zero. Na hora que eu preenchei aqui, eu preciso colocar zero, zero, com o aumento? Não. Aí, você tira aqui e tira esse dois zero. Ele só aumenta. Agora, três vírgula do aumento em dois decâmetros. Virem embaixo de ectômetro, esse três, ó. E vai ter embaixo de ectômetro, três vírgula, aí, o aumento é de dois. Eu vou transformar de ectômetro em quê? Decímetro. De ectômetro para decímetro. Uma casa, duas casas. Essa vírgula vai se deslocar em duas casas. Uma, duas. Ela vai vir aqui, ó. Então, vai ficar trezentos e novembro e dois decímetros. Aí, o outro também, esse aqui nós estamos transformando. A unidade maior em uma menor. Ou seja, de um súbico, de um útico em um sobreúdico. Já nessa outra questão, agora, nós vamos transformar, é, já a unidade menor em uma maior. Certo? E aí, dessa aqui, nós estamos indo parar direito. Essa outra, nós vamos parar e cê. Certo? É, mas o quadro que você observa é o mesmo. Certo? Só que as medidas, ó. Que mudam. Aí, nós temos aqui, ó. Dezenove e dois seis centímetros. Quem é que vai ficar embaixo de centímetro, ó? O nove. Quem é que vai ficar embaixo de centímetro? O nove. Dezenove e dois seis, ó. Eu vou transformar centímetro agora em quê, ó? Em decímetro. Então, ela vai colocar o quê? Uma casa. Pra esquerda. Então, fica um milímetro noventa e seis. Vai ser um decímetro noventa e seis milímetros. Quinhentos e setenta e seis milímetros, ó. Quinhentos e setenta e seis milímetros. Eu vou transformar milímetro aqui, aqui. Médio, ó. Milímetro. Uma casa, duas, três, ó. Médio. Então, ela vai estar vindo como se ela estivesse aqui. Ela não existe, mas como se ela estivesse aqui, ó. Uma, duas, três. Existe um número só assim. Um vírgula de quinhentos e setenta e seis? Não. Então, nesse caso aqui, ó. Como a gente vai transformar em médio, ó. Eu precisei acrescentar um zero. Esse zero não existia. Na hora da transformação, ó. Aí, eu preciso acrescentar. Setenta decâmetro. Bom, o vírgula que vem embaixo do decâmetro, o zero. Então, setenta. Vindo assim. Então, aqui eu tenho decâmetro. Eu vou transformar decâmetro, o quê? Em hectômetro, ó. Em hectômetro, uma casa. De volta, uma casa vai ser. Então, vai ficar sete vírgula zero e cinco. Sete vírgula zero e cinco. Aqui ficou zero e o boquinha setenta e seis. Seiscentos milímetros. Seiscentos milímetros. Transformar milímetros em quilômetro, ó. Quando vai transformar em quilômetro aqui, ó. Já vou saber. Eu vou precisar completar todas essas casas com velho. Então, vai ficar sete vírgula. Se eu estou transformando milímetros em quilômetro, vai ser uma casa. Duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou deslocar aqui, ó. Uma casa. Duas, três, quatro, cinco, seis. Então, vai ficar sete vírgula zero, 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 seis. Agora, cinquenta e oito centímetros. Então, eu vou ter, ó. Cinquenta e oito centímetros. Transformar centímetros em decâmbio, ó. Aí, eu vou ter que completar com zero. Se a centímetre é decâmbio, ó. Uma casa, duas, três. Eu vou deslocar no meu três casa. Uma, duas, ó. Três. Então, vai ficar sete vírgula zero, quinhentos e oitenta, quinhentos e oitenta e oito. Então, seis. Quinhentos e sessenta e oito. Agora, seis milímetros em centímetros. Ó, seis milímetros. Se eu vou transformar em centímetros, vai ficar sete vírgula seis. Mil e duzentos milímetros. É mil e duzentos milímetros. Transformar em pé. Milímetro em pé. Uma casa, duas, três, ó. Uma, duas, três. Então, vai ficar um vírgula do centro. Ok? Se você colocar um vírgula, eu vou descobrir um dentro, ó. Lê. Ao outro, expressa as medidas seguem em pé. Nesse caso aqui, você vai ter que dividir, ó. Quando vier assim, em forma de inflação, você vai pegar o operador e dividir pelo denominador. Toda vez que ele entra em forma de inflação, não esqueça. Então, você vai pegar um dividido por dois. Um dividido por dois, não pode. Aqui vai ficar dez, zero, vindo. Dez, vindo por dois, vai dar cinco. Então, aqui eu vou ter zero, vindo a cinco quilômetros. Quilômetro. Agora, quero ver a resposta aqui, o quê? Médio. Então, aqui, ó. Eu tenho zero, vindo a cinco quilômetros. Para me transformar. Quilômetro em metro. Você pode voltar. Tem aqui, ó. No quadro, você tem quilômetro. Eu tenho zero, vindo a cinco quilômetros. Se eu quero transformar quilômetro em metro, ó. Vou ter que completar, vai ser igual a quinhentos metros, que vai ser igual a quinhentos metros. Um quinto centímetro. Então, você vai dividir, ó. Um dividido por cinco, vai ficar dez, zero, vindo. Dez, porque o quinto da duas, aí cinco, dez, vai terminar. Então, aqui eu tenho zero, vindo a dois centímetros. Eu quero transformar em metro. Aí, você vai colocar o zero embaixo de centímetro, ó. Zero embaixo de centímetro. Você pode colocar aqui, ó. Zero vírgula dois, ó. Zero vírgula dois centímetros. É isso? Eu quero transformar esse zero, vindo a dois centímetros em quê? Transformar esse centímetro em metro. Se eu quero transformar zero, vindo a dois centímetros em metro, ó. Vai ser zero vírgula zero zero doze. Então, zero vírgula vai ser igual a 0 vírgula zero zero doze. Ok? Aí, agora, nós temos a quarta questão. Indiquem metros as expressões a seguir, ó. Sempre, gente, você não presta atenção aqui, ó. Ela quer a resposta do queimente. Aqui está em R, quilômetro. Aqui está o quê? Centímetro. Primeiro, você vai ter que transformar 4,5 quilômetros em metro. Se você vai transformar 4,5 quilômetros em metro, você vai usar 4 e vai ser igual a 4.500 metros. Se eu tenho 750 centímetros, como está aí, 750 centímetros, vai ser igual a 7,50 metros. Então, aqui, a primeira coisa, você vai usar 4,5 quilômetros em metro, eu não estou usando, mas você sempre vai usar esse quadro aqui, essa transformação. Então, nesse caso aqui, você vai pegar uma folha de papel e vai usar aquele quadro. Aí, depois, você vai somar. A normalização, 4.500 metros mais 7,50 metros. Aí, você vai obter 4.507 metros e 50, que é igual a 4.507 metros e 50. A resposta vai estar em metro, porque aqui está em quilômetro e centímetro. Aqui está em decâmetro e hectômetro e aqui está em forma de fração. Então, aqui, você vai poder transformar decâmetro em metro e hectômetro. E aqui, tem que dividir essa fração. Você vai ter que dividir. 3 dividido por 10, vai ser 30 e 0 quilômetros. 30 dividido por 10 dá 3. Aí, vai transformar 0,3 e 3 aqui, hectômetro. Só que ele não quer a resposta nem decâmetro nem hectômetro. Então, eu vou transformar 7 decâmetros em 0,3 hectômetro. 7 decâmetros vai igual a 7 metros. Ou, 7 decâmetros é igual. Faça aquela transformação do 4, certo? E 0,3 hectômetro vai ser igual a 30 metros. Ou, 1 hectômetro é 10 metros. Então, 0,3 hectômetro é 30 metros. É 30 mais 0, vai ser igual a 37 metros. Mas, você só monta esses aqui usando aquele 4, certo? Faça a linha. Aí, tem a última caixãozinha. Ah, não. Já tem outros para eu terminar. Júlio participou de uma prova ciclista de 30 quilômetros e pedalou 6.500 metros na primeira etapa. 15,6 quilômetros na segunda e fechando o percurso na terceira etapa. Quantos quilômetros Júlio percorreu na última etapa da prova? Então, aqui nós temos que fazer. É, uma continha de mais e uma continha de menos. Então, vamos fazer essa continha. A quinta questão aqui, ó. Eu comecei a colocar a resposta aqui, porque embaixo está no meio da vez. Então, júlio passivou de uma prova ciclista de 30 quilômetros. Certo? Relaxa, você me envia esse metro. O que ele vai fazer? Ele está mexendo ele, ó. Quilômetro, metro. Certo? Aí, ó. Aqui ele já pedalou 15,6 quilômetros na segunda. E o restante, o percurso na terceira etapa. Quantos quilômetros? Porque a resposta em quilômetros. Então, no primeiro eu transformei tudo em metro, ó. 30 quilômetros. Tá? 30 mil metros. 30 mil metros. 15 mil e 6 quilômetros. Então, é igual a 15.600 metros. Então, quando eu transformei, aí eu somei 6.500. Que é aqui que já vi que ele tinha pedalado um metro, ó. 6.500. Mais, ó. Eu transformei em metro, aqui, dá por quilômetros. Aí, eu transformei. Esse daqui, só que dá transformar. Já vi a transformação aqui em cima. 15.600. Quando você soma, vai dar 22.100 metros. Essas respostas aqui são em metro. Agora, ele quer saber que ele já passeou em 30 quilômetros. 30 quilômetros é quanto metro? 30 mil metros. Então, eu peguei 30 mil metros menos o patáculo de operador, que foi 22.100 metros. Então, 30 menos 22.100 metros, eu acuditei aqui 7.900 metros. Mas, ele está confirmando aqui a resposta em quilômetros. Então, eu peguei, ele transformei. 7.900 metros, transformando em quilômetros, eu vou obter 7,9 quilômetros. Certo? Agora, para seja fechando. Aí, eu tenho um avião, né? Aí, esse avião, aqui ele diz que as medidas da empregadura, que a distância de transar, a empregadura do avião, ele vai dessa ponta aqui, até a essa, né? É de 7 metros, ou 7,43 metros. O avião determina a diferença em quilímetros dessa medida. Então, aqui tem 7,43 metros, e aqui tem 7,43 milímetros. Certo? Ó, nesse caso aqui, do avião, você vê que ele está dando as medidas aqui, é... aqui eu tenho em média, certo? Só que ele tem a resposta aqui em milímetros. Então, ele pede a diferença. Então, 7,43, ó, menos 6,530. E aqui eu tenho em média, tudo 12. Quando eu fiz, eu vou obter aqui, 1,13. A resposta já é o quê? Médio. Então, eu vou transformar 1,13. Médio é em milímetros. Utilize até o quadro. Sempre utilize até o quadro. Faça o quanto eu vou fazer. Quando vocês forem transformar 1,13. Médio é em milímetros. Você pode ter 1,130 milímetros, ó. Vai ser a resposta dessa aqui. Agora, essa série, a cada volta completada, você foi totalmente para o palco, a uma avaliação de recorrer, na Austrália. O piloto percorre 5,300 metros. É em uma prova de 58 metros. Qual é a distância em quilômetros, ó? Qual é a distância em quilômetros que o piloto vai poderá de uma em média, ó? E aqui a resposta é em quilômetros. Então, quantas voltas para o percurso é de 5,300 metros? Quantas voltas são? 58. Então, eu vou pegar 5,300 vezes 58. Eu vou obter 307 mil e 400. Só que eu encontrei aqui a resposta, como aqui está em média, ó. Né? Eu encontrei a resposta em média. Só que ele tem a resposta aqui em quilômetros. Gente, preste muita atenção. Porque aqui ele está dando os dados em média, que é a resposta em quilômetros. Então, quando você encontra a resposta, eu achei média. Aí, eu transformo média em quilômetros. Então, transformando média em quilômetros, eu vou obter 307,4. Transformar média em quilômetros. 307,4. Aí, precisa colocar esse zero aqui? Não. Mas, digamos que você colocou 307,4, 100. Está legal? Não. Certo? Se você colocou 0,4, 100, não enxergaram. Mas, se você colocou só 307,4, está calmo. Porque, tanto vai você colocar 307,4, ou 307,4. E, aqui, nós temos a última questão. Ele fala que no negócio de usina de deciflagem de papel, existe uma pilha de caixas contendo folhas de papel de 0,1 milímetro de extensão. Essas pilhas formam a um mestical de um metro de altura. Quantas folhas foram utilizadas nesse enfiamento? Nesse caso aí, você vai ter que transformar. Aqui tem um metro e aqui nós temos em milímetro. Então, eu vou transformar metro em milímetro. Então, um metro vai ser igual, eu fiz aí, a mil milímetros. Um metro, nós vamos ter mil milímetros. Se o metro tem mil milímetros, aí eu vou ter que dividir mil dividido por 0, que é por 1. Aí, eu vou fazer, então, mil dividido por 0, que é por 1. Lembra da divisão de números decimais? Eu vou ter que igualar as casas decimais. Aí, para ficar, uma casa decimal, uma casa decimal. Então, aqui agora eu vou ficar com 10 mil dividido por 1. Então, 10 mil dividido por 1 vai ser igual a 10 mil. Então, 10 mil dividido por 1 vai ser igual a 10 mil. 10 mil dividido por 1 vai ser igual a 10 mil. Então, aí eu ia perguntar. Foram utilizadas? Não tem a pergunta de nada aqui. Foram utilizadas, quantas folhas foram utilizadas? As 10 mil folhas nesse treinamento, certo? Então, vocês têm que transformar metro e milímetro. E aí, aproximando de nossa aula por hoje, na próxima aula a gente vai falar sobre pelímetro. Já, até a próxima.